E aí galerinha, olha só que momento bonito que aconteceu no show do Gustavo Lima em Fortaleza. O cantor levou as lágrimas a Simone, que agora segue carreira solo após a separação com a Simária e recebeu uma força muito importante do amigo ali no palco. Vejam agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Palmas de palmas, Simone! Maravilha, Simone. Obrigada, Gu. Tá eu aqui e essa galera maravilhosa de Fortaleza pra te desejar tudo, tudo, tudo que há de melhor nessa vida. Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida, em carreira solo, de agora pra frente. Esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo que é fã de você, que você tenha a melhor fase da sua vida, vai começar agora. Ok? Obrigada. Esse povo aqui começou com você e vai até o final com você. Você pode ter certeza disso. Obrigada, Fortaleza. Tamo junto. Eu só preciso de duas coisas. Eu tenho certeza que eu tenho, que é Deus em vocês. Obrigada pelo carinho. Vai, Gu, arrebenta! Salva de palmas, Simone! Obrigada, obrigada. Coisa linda, arregaçou.